Eu queria agradecer ao eternizando os momentos cerimoniais na Paz, pelo trabalho feito no meu casamento, durante esse período de preparo e no dia de hoje também. Os detalhes ficaram maravilhosos. A preparação é fácil e isso que tiveram comigo. Super recomendo o trabalho dela. Pela ajuda que vem me dando, o meu preparativo de casamento e no dia de hoje é muito especial pra mim. A paciência que tiveram, os detalhes que fizeram, muito, muito obrigado mesmo.